Já não é de hoje que os jogos indie vêm apresentando níveis de qualidade altíssimos, muitas vezes até superiores a diversos títulos AAA de grandes desenvolvedores. Inclusive, alguns games de baixo investimento já chegaram até mesmo a competir pelo Game of the Year, o chamado Oscar da indústria dos videogames. E se você gosta da simplicidade de um trabalho, digamos, mais artesanal, então confira agora a nossa lista com os 10 jogos indie mais aguardados para 2022. E prepare-se para se surpreender. Ah, vale lembrar que para um gamer ser considerado indie, basta ser criado por pequenos desenvolvedores. E não necessariamente precisa ser um título em 2D com gráficos pixelados, como muitos acreditam. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, dê seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica. Se você é louco por gatos, com certeza colocará Stray entre suas prioridades de compra para 2022. O motivo? Bom, nesse jogo que mistura stealth e exploração, você assume a pele e os pelos de um pequeno gatinho que se encontra totalmente perdido em meio a uma cidade habitada exclusivamente por robôs. Seu objetivo é explorar a região em busca de pistas para descobrir que lugar é aquele e como o danado do bichano foi parar ali. Além, é claro, de tentar encontrar uma forma de voltar para o aconchego da casa dos seus donos. Stray chega ano que vem para Playstation 4, Playstation 5 e PC. Descrito como um RPG de ação e sobrevivência, Little Devil Inside busca trazer uma sensação parecida com a do nosso cotidiano, onde temos nossas aventuras do dia a dia e sempre voltamos para o aconchego do lar. Esse fator já torna o game bem diferente do habitual para o gênero, que normalmente dá ao jogador do máximo um abrigo para se proteger e guardar recursos. E ao invés de ter missões como atravessar um calabouço ou derrotar um inimigo, o game fará com que o jogador pegue seu carro e vá explorar locais distantes, podendo ter ambientes adversos e outras dificuldades, demandando um alto nível de preparo antes de deixar sua casa. Little Devil Inside estará disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Switch e PC. Quem é gamer de carteirinha e já carrega seus cabelos brancos, com certeza lembra-se muito bem do clássico Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, popularmente conhecido como Tartaruga Ninja dos 16-bits. E é com um forte sentimento de nostalgia com a Tribute Games, decidiu lançar uma espécie de continuação deste lendário beat'em up chamado de TMNT Shredder's Revenge. Pelos vídeos disponibilizados até o momento, parece que a vingança do destruidor terá todos os principais elementos do seu antecessor, principalmente em termos de jogabilidade, mas com a grata surpresa de contar com a repórter April O'Neil como personagem jogável. O game estará disponível em 2022 para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Samville é o título de estreia do estúdio Jump Ship, cujo fundador é ninguém mais e ninguém menos do que Dino Patch, responsável por jogos como Limbo e Insight. Ou seja, dá para ter certeza de que teremos coisa boa vindo por aí. E Samville assumiremos o papel de um homem que acabou se separando de sua família devido a um eminente apocalipse alienígena. Em meio a todo o caos e destruição, teremos como objetivo encontrar seus entes queridos e tentar mantê-los a salvo. O jogo estará disponível apenas para Xbox One, Xbox Series e PC. Em um futuro não tão distante assim, uma nave terrestre em missão espacial pousa no planeta conhecido como Regis III. Mas após uma série de eventos inexplicáveis, você se vê sozinho num local que parece ter resquícios de uma civilização avançada, lutando pela sobrevivência enquanto tenta encontrar sua tripulação desaparecida. Este é um enredo de The Invincible, jogo de aventura e ação em primeira pessoa que promete uma experiência de muita tensão e imersão. Ainda sem data de lançamento definida, o título será lançado para Playstation 5, Xbox Series e também para PC. Com clara inspiração no fenômeno disco Elysian, Broken Roads chegará em 2022 para tentar aquecer o coração dos órfãos de um dos melhores jogos já criados até hoje. O título será um RPG com foco na narrativa e contará também com muitas escolhas e diálogos filosóficos, além de apresentar um sistema de combate estratégicos por turnos. E para ver que não estamos exagerando no hype, Broken Roads já ganhou 3 prêmios antes mesmo de ser lançado, transformando-o num dos games indie mais aguardados deste ano. Ainda sem data de lançamento definida, o jogo chegará para o Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Replaced será um jogo de ação com ares de ficção científica retrofuturista e elementos de plataforma 2.5D. Mas como assim retrofuturista? Bem, a trama do jogo se passará numa versão alternativa dos Estados Unidos nos anos de 1980 e nela assumiremos o papel de uma inteligência artificial que foi presa no corpo de um ser humano. E no mundo distópico e pós-apocalíptico, no qual órgãos são usados como moeda corrente, não será nada fácil se manter vivo por conta própria. Replaced será mais um exclusivo Microsoft, sendo disponibilizado apenas para o Xbox One, Xbox Series e PC. Um simulador de construção e administração de uma universidade não parece ser algo muito fora da casinha, não é mesmo? Mas como se trata de um título da pequena, porém genial Two Point Studios, podemos esperar muita loucura e diversão de Two Point Campus. Numa viagem que vai desde um curso de cavaleiro medieval até um criador de pizzas e tortas gigantes, será possível escolher e contratar os melhores professores e até mesmo interagir com seus alunos que terão personalidades distintas. O game chegará em algum momento de 2022 com versões para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC. Descrito pela sua própria desenvolvedora como um adventuring narrativo cinemático sobre amor, mudanças e o fim de uma era, o Goodbye Volcano High tem tudo para ser mais um ótimo game com foco na experiência, indo muito além da jogabilidade ou gráficos. Num mundo fictício parecido com o nosso, mas com dinossauros antropomórficos no lugar dos seres humanos, nós seremos Feng, uma adolescente que está preste a concluir o ensino médio, mas todos os seus sonhos e planos vão por água abaixo quando o cientista anunciam que toda a vida do planeta está preste a ser erradicada. Goodbye Volcano High será lançado para Playstation 4, Playstation 5 e PC. Fechando nossa lista, temos o Slime Rancher 2, continuação do ótimo título do mesmo nome lançado em 2017. Nesta sequência, assumiremos o papel do personagem Beatrice Lebeu, numa jornada que atravessará o oceano de Slimes indo até a ilha do arco-íris, uma terra envolvida em grandes mistérios e recontará também com vários novos Slimes. Só para variar um pouco, este título também não conta ainda com uma data de lançamento definitiva. O que se sabe até o momento é que ele chegará apenas para Xbox Series e para o PC. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, diga nos comentários qual jogo índio você está mais aguardando em 2022 e confira também mais vídeos sobre tecnologia e mundo dos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P indica!